E Cuiabá não tinha nenhum, não se falava ainda em direitos humanos, né? Então, ali na paróquia do Rosário se criou os movimentos sociais, movimento da mulher, movimento dos deficientes físicos, movimento dos sem teto, ou um movimento chamado União e Consciência Negra, que era um movimento nosso, dos negros. Porque Cuiabá, se você imaginar, a Grande Maria são negros, ou eram negros naquela época, né? Então, não parou mais. E nós tivemos um padre ali, o padre Teodoro Werner, era muito assim, determinado nas coisas. Então, foi na época dele que também chegou o padre Ivo, o padre Passos, o padre Joca. E pensando em ter um trabalho social bem efetivo, pensou-se em criar um movimento social chamado Fé e Alegria. Música Amém.